Eu sou um militante de esquerda desde 1961, quando eu tinha meus 16 anos. Nesta ocasião eu entrei no Partido Comunista Brasileiro, PCB, ou Partidão, como isso foi conhecido anteriormente. E já quando ocorreu o golpe, eu já tinha um certo tempo de militância. Quando ocorreu o golpe, eu tinha 18 anos, e eu fui preso pela primeira vez quando ocorreu o golpe. Fui preso pelo Exército, lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Eu militava tanto no movimento estudantil secundarista, como militava no movimento de favelados. Eu era apoiador, organizador também, de centros de defesa coletiva, associações, na favelada de Belo Horizonte. E o golpe militar foi muito traumatizante para toda a sociedade multiprasileira, que ao golpe se sucedeu a instalação da ditadura militar, que durou até 1965, depois ainda tivemos a transição até 88, que é um período meio nebuloso da realidade brasileira. E depois do golpe eu continuei militante, saí da prisão, e fui fazer o curso de medicina. E nesse período, é um período muito difícil para as esquerdas brasileiras. Todas as esquerdas anteriores, seja os partidos comunistas, seja a Ação Popular, a Juventude Católica, as organizações neutro-artiquistas, todos eles passaram por um período de autocrítica, de luta interna, que resultou em divisões. Dessas divisões é que surgiram dezenas de organizações revolucionárias que tiveram um certo papel, um papel, eu diria, mais importante, naquele período de retomada do movimento de massa, que foi em 67, 68. E não só do movimento estudantil, com as grandes passeatas, das quais no Rio de Janeiro nós temos vários exemplos, não só a passeata de 100 mil, tivemos outras, mas também no movimento operário, com as duas greves de contagem, e a greve de Osasco, mas também a greve dos bancários, que foi uma greve nacional, e que às vezes não são muito referidas. Naquela ocasião também, já o movimento popular, ele tinha começado a se organizar, seja a retomar o movimento das associações de moradores, e também as igrejas, e particularmente a igreja católica, mas não só ela, já tinha um movimento de acompanhamento delim, isso vem depois de 66, entendeu? Em 67, já começa a forjar, entendeu? E deu uma posição crítica da esquerda contra o golpe militar. Sendo que, dentro da igreja, digo, é difícil, existia um apoio muito forte à ditadura. Mas depois que a ditadura revelou sua face mais cruel, da repressão, e da perseguição, da falta de respeito aos direitos humanos, a gente da igreja se dissociou da ditadura, e começou a apoiar os movimentos populares, né? Isso foi muito importante. Nesta ocasião, nós tínhamos rachado o Partido Comunista Brasileiro, e nós fundamos um grupo lá em Minas, chamava Corrente Revolucionária de Minas Gerais, que já era adestrido, já era ligado ao Carlos Marighella, que era uma outra dissidência do PCB. Essas dissidências que vão dar à LN, Ação Libertadora Nacional. Então, eu fiz parte dessa turma que fez a dissidência, e fomos para a LN. E aí, nós já tínhamos uma visão de que a ditadura, que não suportava o movimento de massa, não suportava a retomada da luta estudantil, das greves operárias, e eles iriam crescer no processo de repressão, até extinguir as possibilidades de uma luta legal, institucional. E foi exatamente o que aconteceu. Então, em 1968, nós já tínhamos essa visão de que isso iria ocorrer, porque já estava em marcha, também, dentro dos apoiadores civis e militares da ditadura, uma divisão entre aqueles que queriam institucionalização mais branda, assim, uma semidemocracia, e aqueles que queriam recrudescer a repressão e fechar mais o regime, vencendo esta linha, em função de que eles não conseguiam dar resposta à demanda popular de 1968. Então, só conseguiriam se eles fechassem mais o regime. Abrindo, eles provavelmente iam cair numa situação de questionamento total à ditadura. Aí é que vem um ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, que instala uma ditadura mais aberta, mais sem fachada, e mais brutal, a perseguição. E, nesta ocasião, eu já estava indo para a clandestinidade. Eu estudava medicina, mas eu parei de frequentar os cursos de medicina, e muito raramente eu ia ao meu trabalho, que era um banco, cederão. E eu já estava na Guerreira Urbana, em 68. Nós já tínhamos um grupo de Guerreira Urbana, então nós, por isso eu também estava me afastando de todas as outras atividades. Nesse, quando fechou-se as possibilidades de uma atuação aberta, legal, ou mesmo que fosse clandestina ou não legal, mas que fosse tolerada, né, então a luta armada foi o caminho que nós escolhemos. Naquela ocasião, eu achava e acho que era justo, cederão. E nesse período de 68 até 1970, esses dois anos, eu fiquei na Guerreira Urbana, na Corrente, na LN. E eu fui preso no Rio de Janeiro, em 18 de março de 1970, pelo DOICOD, que era a Força das Forças Armadas, né, o Departamento das Forças Armadas, especializado em luta anti-guerrilheira, e ao mesmo tempo é os que administrava os centros de tortura, e produziu os seus torturadores e suas vítimas, nós, outros que eram presos. Eu morava naquela época, lá no Rio de Janeiro, lá no Engenho Novo, morava com uma companheira no aparelho, que era uma casa ligada, né, e passei uns 38 dias lá no DOICOD, sobre tortura, e aquela história que o cardápio da tortura é aquele que todo mundo hoje já sabe, né, que é primeiro o espancamento e combinação de espancamento com choque elétrico, depois combinação de choque elétrico com pau de arara, depois afogamento, depois combinações de tortura psicológica, torturas físicas, até você estenuar, né, e você ter o limite, cada um tem seu limite, os seres humanos não são iguais uns aos outros, de suportar esse sofrimento. E depois eles ficam ali com você há muito tempo, porque tem que ser recidiva da tortura, e recidiva dos interrogatórios, de acordo com o que eles conseguem apurar, ou imaginam que seja. Depois eu fui para o DOPS, no DOPS eles fazem o interrogatório, não sem tortura, mas com a tortura psicológica, olha, você fala ou você vai para o pau de arara, você entendeu? Então você está sob pressão ainda. E depois eu entrei no sistema, que lá no Rio chama o sistema penitenciário, né, aí eu fui para a Freire Caneca, fui para a Ilha Grande, e não fiquei muito tempo lá, porque os meus processos em Minas Gerais já estavam na auditoria militar, então eu retornei, retornei no início de 70 para dar para a Juiz de Fora, que era o centro militar de Minas Gerais, e a Juiz de Fora não tinha auditoria militar. E lá eu fiquei durante sete anos e três meses, numa penitenciária que era chamada Penitenciária Regional de Juiz de Fora, no bairro de Linhares da cidade, por isso que a gente chamava Penitenciária de Linhares. E essa penitenciária tinha uma particularidade, que eu não vou contar tudo, obviamente, mas ela era administrada pelo Exército. Então, no fundo, ela era uma prisão militar, onde o controle militar e os guardas eram civis. No início, eles fizeram guardas militares, quando inaugurou com o pessoal de Caparaua. Depois que eles se submeteram ao interrogatório e um suicidaram, ou um cara se suicidou lá, um dos guerreiros de Caparaua, aí eles retiraram o Exército, entendeu? E deixaram a Guarda Civil, mas controlando o comando, principalmente quando colocaram os preços políticos, o comando ficou na mão do Exército. Então, eles eram... foi uma Penitenciária muito ruim para tirar a cadeia. A gente, um carcerário muito difícil, um cerceamento muito brutal e um isolamento muito grande. Nesse sentido, era muito semelhante a Linha Grande, por causa do isolamento geográfico. Lá nós estávamos na zona rural, só tínhamos visita, era uma hora, por cada mês, ou 15 dias, antes era meio, depois 15 dias, entendeu? Então, era um isolamento muito grande. Quando foi em agosto de 1977, com a diminuição do número de presos políticos que existiam lá, nessa Penitenciária, desde o de fora, e também, tendo em vista que eu já tinha desenvolvido uma relação com o pessoal do Rio, com quem eu já conhecia há muito tempo, quando nós somos presos juntos, em boa parte, então, eu voltei ao Rio, pedi transferência para o Rio. E lá no Rio, nós... Quando eu voltei ao Rio, o grande par do pessoal que estava na Linha Grande, já tinha sido transferido para a Frecanega. E ali eu tirei mais dois anos e meio na Frecanega. saí no Natal de 1979, sem ter sido anistiado. Porque a anistia de 1979, de agosto, ela não anistiou e nem retirou nenhum preso. Ela simplesmente anistiou aqueles que estavam no exterior, o clandestino, os presos não. Os presos saíram por redução de pena e por liberdade condicional, que é uma figura do Código Penal Militar, como do Código Penal Civil também. E eu curti minha pena até o último dia, até o final de 84, 85. Ou seja, eu fui perseguido desde o primeiro dia da ditadura até o último dia dela.